Oi! Nesse vídeo você vai descobrir como desenhar uma garota fácil. Eu começo a marcar aqui um círculo com um objeto redondo. Agora eu vou cobrir esse círculo, deixando mais forte. Eu desenho aqui o pescoço da garota. E agora vamos desenhar o corpo. Veja como eu estou desenhando de uma forma bem fácil. Agora eu passo dois traços no rosto da garota, um vertical e um horizontal, bem no meio dessa bola. E vamos aqui marcar os olhos, a boca e o nariz. Marco também onde vai ficar os braços. Eu estou fazendo essa marcação fraquinha de lápis para depois cobrir. Agora vamos desenhar aqui as orelhas. Agora eu começo a desenhar mais forte. Você pode desenhar com um pincel ou com um lápis mesmo. Desenho o cabelo, um laço na cabeça, os olhos, o nariz e a boca. Agora eu desenho os braços, seguindo a marcação que eu fiz. Desenho as mãos. Veja que eu estou desenhando o outro braço, também seguindo aquela marcação. Agora a outra mão. E continuando esse traço que eu fiz, embaixo da menina, eu desenho as pernas, os pés. Vamos enfeitar o vertido com umas bolas. Aqui eu continuo o cabelo. E começo a pintar com um lápis de cores. Começo pelo cabelo, com um lápis amarelo. Pinto o laço de vermelho. E a pele da garota eu pinto com um lápis cor de pele. O vestido e a sandália eu pinto de azul claro. Eu espero que você tenha gostado do desenho. Me ajude a trazer mais desenhos para vocês. Deixando seu like e se inscrevendo no canal. Grande abraço e até o próximo desenho.